Bom, irmãs, hoje nós celebramos na Santa Igreja Santa Ágata, ou Santa Águeda, Marte. Ela é uma das mais consideradas santas da Igreja, considerada como heroína da nossa Igreja. E é tão importante que ela é citada no cânon todos os dias. Todos os dias na missa a gente ouve a citada o nome de Santa Ágata. E, sendo também hoje o primeiro sábado do mês, eu queria que vocês prestassem atenção, então, na relação entre Santa Ágata e a Igreja. Ela como símbolo da Igreja, Santa Ágata como símbolo da Igreja. E Nossa Senhora também como tipo da Igreja. Hoje é o primeiro sábado do mês e a gente está aqui para reparar as ofensas do maculado coração de Nossa Senhora. Primeira questão de Santa Ágata. O título poderia ser assim, Santa Ágata, a caminho da vitória. Ou Santa Ágata, esposa do cordeiro. Ela como uma imagem da Igreja. O que acontece na vida de Santa Ágata é impressionante. Como a gente pode fazer um paralelo com a Santa Igreja, o corpo de Cristo. Com a esposa de Cristo, que é a Nossa Mãe Santa Igreja. Para começar, ela é da Sicília. É da região da Sicília, que é uma família nobre. E ela é bela. Então é famosa por sua beleza. Estou falando de Santa Ágata e você vai lembrando da Igreja. Como a Igreja é bela. Como a Igreja é nobre. Depois, ela desde nova, ela consagra a sua castidade, a sua virgindade, a sua pureza ao Nosso Senhor. Como é a Santa Igreja. E ela começa a incomodar os donos, entre aspas, os donos desse mundo, os príncipes deste mundo. Como é com a Igreja, como acontece com a Igreja. E ele, sabendo de sua beleza, sabendo da sua fama, que ela serve a Jesus Cristo, ele manda prendê-la. Como acontece com a Igreja, de alguma forma. E, uma vez que a Ágata sabe disso, ela recorre ao Senhor em oração. como acontece com a Igreja. E, e ela se dizia ao Senhor, dizendo, lembrando ao Senhor, que o Senhor conhece o seu coração, conhece o seu desejo, conhece a sua intenção. E aí, ela pede ao Senhor que dê a ela a vitória contra o demônio. Totalmente como faz a Igreja. oração de Santa Ágata. Ágata é a oração da Igreja. E, ela é levada diante do príncipe desse mundo, levada diante do poderoso desse mundo. E ele tenta convencê-la, é assim, é de prática, como acontece com as outras mártires. Eles tentam convencer nossas irmãs, esses exemplos de meninas, praticamente. São meninas, nossas irmãs, exemplares para nós. Tenta convencê-las a trair o Senhor. E, aqui no caso, ele tenta atingir a pureza esse quintiano, que era governador na época, tenta atingir a pureza de Santa Ágata. e ela diz antes de morrer do que trair o meu nome de cristã. Ele faz propostas indecorosas, propostas indecentes para Santa Ágata, devido a sua beleza, o seu brilho, a sua nobreza. e ela, então, ela, você veja que nesse momento ela puxa para si a atenção e a ofensa antes de morrer do que manchar o meu nome de cristã. Digo isso porque ele não se ofendeu tanto, né? Mas ele vai se ofender mais, esse tirano. O que ele faz? Estratégia, malícia, maldade, é sempre assim no início. Depois é violência. Primeiro é sedução, proposta. Aí você vai lembrando da igreja. É assim que acontece com... Por isso que muita gente aí está fora da igreja, que deixou-se seduzir pelo mundo, aceitou a proposta. E aí o que que faz esse quinte ano? Ele tem uma ideia, maliciosa, sempre maligna, de deixar Santa Ágata com uma mulher que tem fama de ser a mulher da vida, né? Ele pensando, nos dias com essa mulher ela vai mudar a cabeça dessa menina. E aí a Ágata está enfrentando a tentação. proposta desse príncipe do mal, proposta dessa mulher da Flodíase, se não me engano, e ela fica trinta dias na casa dessa meretriz. E nada conseguindo, a própria mulher de uma vida devolve, tira essa mulher da minha frente, como se tivesse 50 mais, não adianta, trinta dias, nada muda, pelo contrário, está me incomodando. Então, essa é a primeira fase, né? Que a igreja passa, né? A primeira estratégia do mundo, né? Claro que o inimigo, então, ele não vai usar a princípio de violência, vai usar de sedução. É aquilo que ensina o Senhor, né? Entrar pela porta estreita, o caminho que leva a perdição é largo e espaçoso. E muitos, muitos, muitos vão por esse caminho. É muito fácil. A igreja nova, né? Só que está falando da igreja nova, essa igreja falsa que está aí. Essa igreja falsa de Papa Falso. Já percebeu que na igreja nova tudo é falso. É tudo é fácil. Muito fácil. Salvação é fácil. E pro céu é fácil. Tudo muito fácil. Mas aqui, a nossa santa, como símbolo da igreja, ela mostra que a igreja não cai nessa tentação. Não cai nessa tentação da facilidade. De jeito nenhum. Passando essa fase da tentação, o tirano começa a usar agora do martírio, da violência. ele faz uma outra proposta, uma provocação, dizendo, tu não te importas sendo de família nobre e se sujeitando a ser uma cristã, se baixar o nível, sendo de família nobre para o mundo, se sujeitando a isso tudo. e as frases de Santa Ágada são as frases da igreja. e aqui começa a ficar mais difícil para ela. Porque ela tinha antes dito que só passando por cima do meu cadáver, só me matando. e eu não vou sujar o nome de cristã em mim. Agora ela está dizendo, agora ela fala de Cristo, reinar de Cristo. Ela fala servir a Cristo é a sua liberdade, e estar com Cristo é estar acima de todas as riquezas. É como se cesse assim, servir a Cristo a reinar. Eu sirvo a Cristo, por isso eu reino. Então quando fala do reino de Cristo aí vem a fúria, esse homem aqui. Aí começa a vir a violência mesmo contra a nossa santa. É o que acontece com a igreja. Se a igreja prega o reinado de Cristo, se a igreja coloca e diz que servir a Cristo é reinar, ser escrava de Cristo, escravo de Cristo é reinar, falar do reinado de Cristo, principalmente do reinado social de nosso Jesus Cristo, Jesus tem que reinar nos corações, em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vontades, em nossos lares, em nossas casas, em nossos bairros, em nosso trabalho, em nossa cidade, aí vai ter violência. Como se fosse assim, vai entrar a política no meio, né? Vai tirar o milquinhão, então vai sofrer. É o que acontece com ela. É o que acontece com a igreja. Aí já leva um tapa no rosto, né? Dizem que o tapa foi tão, os tapas foram tão fortes que chegou a dar hematoma. Imagina sendo. Falar do reinado de Cristo na minha frente não vai falar. Aí pum. Imagina um tapa de mão aberta, bem forte, no rosto, na cara. Aí começa o hematoma no rosto e mais violência, mais violência. Veja como muda, né? da tentação e da sedução desses tiranos desse mundo. Se você não cai na tentação, se você não vai pela porta larga que eles oferecem, se fala do reinado de Cristo que é a porta estreita, vai ter violência, vai ter perseguição. Aconteceu com Santa Ágata, vai acontecer com a igreja. Tudo está se encaixando. E depois de mais violência, ela vai para o cárcere e ameaçada, se continuar pregando Jesus Cristo, se continuar dizendo que é cristã, se continuar pregando o reinado social de Jesus Cristo, dizendo que Jesus vai reinar sobre mim, diz o tirano, vai sofrer. e no dia seguinte, o tirano ordena que ela seja desconjuntada, como se fala, ela é colocada naquela estimada por, não sei o nome, todas as juntas são deslocadas naquele tipo de objeto de tortura, e ela é toda queimada com chapas de ferro, de metal, queimada o corpo inteiro, imagina, depois de estar com a narra no rosto, isso tudo. E seus seios, é muito importante que a simbologia dos seios de Santa Ágata, porque são os seios da igreja que alimentam, que alimentam seus filhos, eles vão no seio dela, nos peitos da Santa e usam torqueja para torcer os seios da Santa, e depois arrancam os seios da nossa Santa. E aí a frase de Santa Ágata é a frase da igreja, ela diz para o juiz malvado, o tirano, não te envergonhas tu de mutilar na mulher o que tua mãe te deu para dele tirar alimento? Não? Não te importas? De mutilar na mulher o que tua mãe usou para te alimentar? Cara de pau, seu miserável. e aqui é muito é muito tipo da igreja, os seios da igreja, quer dizer, esses tiranos tiram, tentam tirar e violentam na igreja o que a igreja usa para alimentar o homem, a pregação da sã doutrina, o ensinamento da igreja, essa igreja nova ela prega mentira, esse catecismo novo, isso tudo aí, e um ponto é que é esse, quando a pessoa está na igreja nova, na igreja do Bergoglio, ela não é perseguida, não é perseguida, não é mutilada o seio dessa igreja nova, o leite que sai dali, o alimento que sai dali, é veneno, o mundo deixa, deixa, dá a sua catequese, dá ao seu ensinamento, é tudo mentira, você não vai levar nada, não vai levar ao céu, a igreja é tradicional, a igreja é de Jesus Cristo, e ela, é essa frase que ela diz para o tirano, então, após essa tortura cruel, ela, ela é levada para o cárcere de novo, sem tratamento, é claro ali, com as juntas todas, deslocadas, com o corpo todo queimado, com os seios arrancados, mutilados, jogados, e imagina como levaram ela para o cárcere, arrastada, chutada, não sei, e aí ela fica ali, à noite, e aí o que acontece, veja como isso tem tudo a ver com a igreja, aparece um ancião a ela, assim, um velho ancião, e diz assim, Jesus, nosso Senhor, me enviou a ti, e esse ancião incentiva ela, encoraja ela, continua, e diz, vá até o fim, no caminho da vitória, não desista, e quem era esse ancião que Jesus enviou, são, nada mais nada menos que São Pedro, apóstolo, o Papa, tudo a ver com a igreja, né, quer dizer, Deus envia o Papa, o seu vigário, para incentivar a igreja, vai nessa direção, está sofrendo, mas é por Cristo, vai até conseguir a palma da vitória, perfeito, como se encaixa, a vida da nossa santa com a igreja, com a vida da igreja, com Santa Jona d'Arc, foi São Miguel Arcanjo, né, mas Deus tinha que enviar para Santa Ágata, São Pedro, o Papa, o Papa tem que avisar a essa minha filha, essa minha esposa, o Papa, aliás, o Jesus tem que enviar a minha esposa, o Papa, porque ela, é, é como a igreja, está acontecendo na vida dela, o que acontece com a igreja, e o Papa, depois de incentivá-la, é isso que serve, para ele que serve o Papa, para isso que serve o Papa, esse homem que está aí, lá na Cátedra de Pedro, o que ele faz? Ele faz o contrário, ele desanima as pessoas, né, já pode imaginar, se pode sair da boca desse homem que está lá, esse vergoglio, algum incentivo ao martírio, algum incentivo a entrar pela porta estreita, pode vir da, 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 da cáteda, da, 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 sendo usurpada, lá atualmente, que venha um incentivo, a, a, a luta, até o sangue, é, o Jesus Cristo, pelo contrário, ele diz, não, as outras religiões são todas iguais, você vai procurar do mesmo jeito, para que lutar, para que sangue, por Cristo, se fosse o vergoglio hoje, lá na prisão, onde está a Santa Ágata, ele ia dizer, sai daí, que loucura é essa, igual anjado que alguém para abrir a porta para você sair, para fugir, para você fugir, ele ia dizer, não, não, não aceito isso, você não vem da parte de Jesus Cristo, como disse o homem aí, nessa audiência agora, dizer para o vergoglio, você não vem de Cristo, Cristo não te aceita, sou mentiroso, mas aqui não, aqui é, Santa Ágata, é como a igreja, e ela fica maravilhada, o Papa some, São Pedro incentiva, some, e some, no mesmo momento, some as feridas, some as feridas, ela fica restaurada, totalmente restaurada, ela fica admirada, com a ajuda do céu, com a ajuda do Papa, repito, com a ajuda do Papa, tem que repetir mil vezes aqui, hoje em dia tem que repetir coisas mil vezes, para esse mundo, com a ajuda do Papa, ela fica admirada, extasiada, animada, o Papa tem que poder nos animar, o Papa é de verdade, não é esse falso, um está desanimado, por causa desse falso aí, dos outros falsos, e ela some todas as feridas, some todas as chagas, aí, olha só que coisa, como a igreja, ela começa a louvar, ou seja, aí tem a liturgia da igreja, ela começa a louvar, começa a cantar, na prisão, pelas maravilhas do Senhor, isso é a igreja em sua liturgia, e aí, os guardas ouvem esse canto, ouvem a liturgia da igreja, ouvem a liturgia de Santa Ágata, e vem, vê o que está acontecendo, quando abrem a prisão, olham a Santa Ágata, restaurada, animada, brilhante, soberana, restaurada, e eles ficam com medo, não tem medo da liturgia, a beleza da liturgia, a maravilha da liturgia, a estética plena, a beleza de Cristo, que brilha na liturgia da igreja, o mundo não tem como argumentar, é como se fosse assim, contra fatos ou não argumento, está tentando argumentar contra a igreja, contra a verdade, contra fatos ou não argumento, olha a liturgia da igreja, não tem argumento contra a liturgia da igreja, não tem argumento, você fica extasiado, com o incenso, com o canto gregoriano, com o paramento dos sacerdotes, com o bispo em sua cátedra, com todos os movimentos da cerimônia, com o ensinamento da doutrina, com o altar maravilhoso, com a relíquia no altar, com as cartiçais de ouro, com o cálice de ouro, com a patena de ouro, é uma coisa maravilhosa, então o mundo não tem o que dizer, ele foge, foge, por isso que a igreja nova destruiu a liturgia, destruiu a liturgia, essa igreja do Vaticano II, de 62 para cá, se você conseguir o Vaticano II, acabou a liturgia, o que vocês veem na paróquia, aí é isso aí, que não assusta nenhum inimigo, como assustou aqui os guardas, os guardas riem da liturgia da igreja nova, os guardas riem da liturgia desse pergolho, desse Francisco, o falso Papa, os guardas riem dessa liturgia feia, desses paramentos feios, dessas músicas feias, desse altar, que nem o altar é uma mesa feia, de tudo feio, tudo feio, eles riem, aí vai todo mundo para um show de rock, a juventude não vai para a liturgia, não tem brilho, não tem beleza, caramba, os guardas fugiram por causa da liturgia de Santa Ágata, por causa da liturgia da igreja, eles fugiram, porque não dá para argumentar com isso, contra fatos, não há argumento, não dá para não dizer que isso é uma beleza, não dá para não dizer que esse canto me eleva, esse canto gregoriano, minha alma fica elevada, os guardas vão fugir daqui, vão fugir, senão a gente vai se converter, foge da liturgia da igreja, liturgia tridentina, de verdade, foge do canto gregoriano, foge guarda, foge, senão você se converte, e ela só estava agradecendo ao Senhor, porque o Senhor enviou o Papa para ela, e o Papa incentivou, incentivou a igreja, como tem a ver a vida de Santa Ágata com a igreja, que é paralelo a isso, como se encaixa com luva, luva de ouro, e aí, e aí, as outras presas, que estavam com Santa Ágata, as presas que estavam, as cadeias ao lado, falam com ela, aproveita, aproveita e foge, olha a Ágata, a porta está aberta, a porta está aberta, os guardas deixaram a porta aberta, e fugiram, aproveita e foge, aí a tentação, de novo, contra a igreja, Santa Ágata, de repente, veio contra ela, outra tentação, de fugir, e ela, como tipo da igreja, ela fala, não, claro que não, eu já estava convicta, e o Papa me animou, Jesus mandou o Papa me animar, para que eu vá até o fim, até receber a palma da vitória, eu vou até o fim, não vou escutar vocês, não vou cair nessa tentação, a porta lá, a Ágata está aberta, vai, foge, foge a Ágata, não, inclusive a Ágata, quer dizer, bom, boa, ou seja, ela é uma boa filha, ela é um bom exemplo, a Ágata é tudo de bom, então ela falou, não, não vou para o mal, eu vou continuar na bondade, vou continuar no caminho reto, não vou fugir, não vou desistir, enquanto não estiver em minhas mãos, ela fala, a palma da vitória, como nós estamos em crise, eu repito, que o Papa me incentivou, a tomar em minhas mãos, o martírio, que todo Papa de verdade, faz isso, incentiva, anima, se alegra, como um pai, que viu a filha ainda, para receber o troféu, vai filha, vai até o fim, é o caminho a esse, e o Senhor me enviou, e aí ela não quer nessa tentação, ela fala, não, deve ter fechado a porta, não vou fechar a porta aqui, porque eu vou esperar, a palma da vitória, é interessante, que são as outras, as outras pessoas, que estavam presas, junto com a Ágata, ou seja, quando a igreja é presa, outras, outras coisas são presas também, outras realidades ficam presas, quando o tirano desse mundo, prende a igreja, a igreja de verdade, quando a igreja tradicional, a igreja de dois mil anos, a igreja da liturgia tridentina, a igreja do papado, a igreja do papado, que não aceita o falso Papa, ela é presa, a igreja dos padres de verdade, a igreja que prega a doutrina de verdade, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é presa, outras coisas são presas com ela, só que aqui no caso, coisas do mundo, aqui constata a Ágata, quer dizer, o mundo perde, o mundo perde, com a igreja presa, com a verdade presa, com a sã doutrina presa, só que Ágata, não caiu nessa tentação, e esperou ali, até que voltasse o tirano, o tirano chama ela de novo, para o tribunal, e fica admirado, aí que está, o tirano, o príncipe desse mundo, os donos desse mundo, que se acham donos, os príncipes, que tem poder limitado, eles ficam admirados, com o que acontece com a igreja, mas eles perseguem a igreja, mas eles violentam a igreja, mas eles, mutinam a igreja, machucam a igreja, sangram a igreja, e a igreja se restaura, e ele viu, Santa Ágata restaurada, revigorada, brilhante, de novo na frente dele, e o infeliz, em vez de se converter, não se converte, é assim que acontece, e, Santa Ágata, de novo, como, como, frase da igreja, ela diz, vede e reconheça, vede e reconheça, que o meu Deus, me restaurou, e, restituiu, os meus seios, irmãos, importante, de novo, a, 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 Santa Ágata, o ensinamento da igreja, aqui, por Santa Ágata, a questão do da alimentação, você, é, tentou me destruir, o meu Senhor, reconheça, que o meu Senhor, me, me restaurou, e, restaurou os meus seios, e, restaurou o instrumento de alimentação, vou alimentar de novo, meus filhos, vou alimentar de novo, Os filhos da igreja, vou dizer de novo essa doutrina, aguenta agora, aguenta aí você igreja Vaticano II, aguenta essa doutrina, aguenta os padres de verdade, aguenta a verdade do evangelho, vocês são mentirosos, mentirosos pregando o povo mentira, mentira que tem um papa, não tem papa nenhum, o papa de verdade não faz isso que isso não faz, até quando? Estão servindo o príncipe desse mundo, essa igreja falsa, por isso que não é perseguida, que perseguição tem nessa igreja nova, nessa igreja de Bergoglio, nessa igreja dos outros papas falsos, nenhuma, e Santa Ágata, dizendo como a igreja diz, reconheça que o meu senhor me restaurou e restaurou os meus seios, quer dizer, a santa doutrina será de novo pregada, a verdade será de novo dita, e aqueles que são da verdade ouvirão a minha voz, por isso que mais gente está vindo para a tradição, a tradição quer dizer que aqui é o sede-vacantismo, sede-vacantismo, tem outro problema, tem uma tradição fajuta aí, tem uma tradição fajuta, que o pessoal está saindo da igreja nova, muitos caem na tradição que ensina heresia, ensina que tem papa ainda, aí depois a pessoa tem que sair dali e vir para o sede-vacantismo, que é a sã doutrina, que nada mais é que a doutrina que a igreja ensina em casos de papas hereges, de heresias que tomam papado, tomam a casa, então, isso tem que ser pregado, então o sede-vacantismo tem que ser pregado e vai ser pregado, custe o que custar, queira você ou não, sou eu falando hoje, amanhã outro sacerdote de verdade e da igreja verdadeira vai falar do sede-vacantismo, e outro sacerdote vai falar, e o bicho vai falar sobre o sede-vacantismo, porque ele não vai cortar o seio da igreja, se cortar vai ser restituído, vai ter leite para os seus filhos, até a morte, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vai ter sã doutrina, vai ter ensinamento, vai ter a verdade, porque Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então a verdade hoje é o que? É o sede-vacantismo, é a sã doutrina, baseada em que? No catecismo da igreja, baseada no código do canônico, baseada nos santos doutores, nos santos, nos documentos, só isso, simples, simples assim, então você tinha no sede-vacantismo, da doutrina da igreja, prova? Sim, vamos provar, está provado, vamos provar, e aí a gente vai, a gente vai, usa a argumentação da igreja, pronto, aqueles que são da verdade, ouvirão a voz do Senhor, então ela fala, reconheça, fala para o tirano, que o Senhor me restaurou, e ele restaura os meus seios, e aí ele fica irado, não aceita, não aceita a verdade, não se dobram, e aí ele fica mais furioso ainda, mais furioso ainda, e manda ela se despir, tira a roupa da igreja, manda a igreja se despir, e manda ela rolar, se revolver na brasa e capo de vidro, ela passa mais ainda por esse sofrimento, e depois disso, o muro perto desse tirano cai, e mata alguns amigos desse tirano, engraçado, que não mata ele, não mata o quintiano, mata os amigos dele, como se Deus dissesse assim, a morte do príncipe desse mundo, vai ser no final de tudo, no último dia, eu vou matá-lo com o sopro de minha boca, quer dizer, ele ficou vivo ainda, morreram os amigos dele, é como diz a história de Santa Ágata, e aí o povo, vendo isso, fala, solta a Ágata, você é um tirano malvado, você é um injusto, solta a bela donzela, quer dizer, solta a igreja, o povo reconhece que a igreja tem que ser solta, a igreja tem que estar aí falando a verdade, e o infeliz, pertinaz no pecado, ele continua, e aí ela é presa de novo, e no cárcere, ela se ajoelha, e entrega a sua alma ao Senhor, e o Senhor aceita, como a igreja, tudo igualzinho a igreja, é incrível, como a vida de Santa Ágata é assim, então ela se ajoelha e pede a Deus, que aceite a oferenda da vida dela, a alma dela, e o Senhor aceita. A vida de Santa Ágata é tão igual a vida da igreja, que muitos mártires morrem decapitados, né? Depois de sofrerem, sofrerem, com mais terríveis sofrimentos, Deus permite que sejam decapitados, porque quando eu dissesse assim, sofreu tanto, já provou que me ama tanto, morre agora num golpe só, só que Santa Ágata não morreu decapitada, porque a igreja, olha que interessante, Santa Ágata, como a igreja, não pode ter a cabeça cortada, a cabeça da igreja é Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja, então ela, como tipo da igreja, não pode ser separada da cabeça, Santa Ágata não foi decapitada, não tinha sentido, perderia todo o sentido do simbolismo da vida dela com o simbolismo da igreja, então Deus não deixou que ela fosse decapitada, aceitou a alma dela como a seita, a oferenda da igreja, a igreja nunca será decapitada, nunca, não pode separar a cabeça do corpo da igreja, como essa igreja nova faz, e assim é uma maravilha a festa de hoje, né? Santa Ágata, Virgem e Marte, esposa do Cordeiro, esposa do Cordeiro, a caminho da Palma da Vitória, seria um belo título, né? Para esse sermão. E como hoje também é o primeiro sábado do mês, nossa devoção ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, que também é tipo da igreja, símbolo da igreja, a Senhora sofre porque não tem mais pessoas como Santa Ágata, ela mostra a Lúcia, de fato, na inauguração, ferido, cheio de espinhos, mostra como mãe, sentida, mãe das dores, mãe das lágrimas, dizendo, olha que os ingratos fazem com meu coração, gratidão. E ela pede à Irmã Lúcia que, ela diz que vai aceitar a reparação que a Irmã Lúcia vai fazer, se a Irmã Lúcia quiser. Então, ela está pedindo a cada um de nós, faça a reparação pelas ofensas do Imaculado Coração, que eu vou aceitar. E ela, como mãe amável, ela fala, cinco sábados, vocês, eu vou aceitar de vocês cinco sábados, cinco primeiros sábados seguidos de cada mês, para que vocês façam a reparação, as ofensas do Imaculado Coração. E Jesus quer que essa devoção se espalhe pelo mundo. E aquele que aceitar essa devoção, diz na mensagem, que será, a Senhora fala, será como flor que eu colocarei no altar do meu Senhor. Com aquelas flores ali. Ou seja, será um lugar que eu intercederei por vossa salvação, por a salvação daqueles que fizerem a devoção, e eu vou tomar essas pessoas como flores e colocá-las no altar do meu Deus. E Deus quer, pela vontade de Deus, que essa devoção se espalhe. Então, que agora a gente comungue com essa intenção, que já se confessou, vai se confessar com essa intenção, e exame o terço no início da missa com essa intenção, e depois você faça uma meditação em 15 minutos, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário, nessa intenção também. E assim a gente vai fazer esses cinco meses, né? e para que a gente seja um pouquinho igual a Santa Ágata, fazer coisas boas na nossa vida, né? A Ágata, né? Boa, bom, é um bom exemplo para nós. Quero que ter sede por nós. Também vamos ter a primeira comunhão, né? E o Henrique, que o Henrique também ofereça, né? e a reparação das ofensas do Matado do Coração, essa primeira comunhão. E vamos mostrar a nossa missão aqui, aqui no sul do país, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Que seja louvado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.